O Banco de Dados da Fundação 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 Ela tem cabelos noíros e olhos azuis e no momento do registro apresenta 1,54m de altura e pesa 50kg Ela não parece ter qualquer característica fora do normal e para todos os efeitos aparenta ser um ser humano normal e saudável SCP-105B é uma câmera Polaroid One Stop Express fabricada em 1982 SCP-105B não parece ter qualquer característica física fora do normal e aparenta ser, para todos os efeitos, uma câmera Polaroid normal operando de maneira regular para qualquer pessoa, exceto para SCP-105 Quando SCP-105 segura uma fotografia tirada por SCP-105B, ela deixa de ser uma imagem estática e se torna uma imagem em tempo real do lugar em questão SCP-105 pode também estender a mão através da fotografia e manipular objetos ao alcance do ponto original em que a fotografia foi tirada As pessoas que testemunham esta manipulação relatam ver uma mão feminina incorpórea, comprovadamente a de SCP-105, se estendendo a partir de um portal invisível e realizando as ações indicadas SCP-105B e as fotografias tiradas pela referida câmera não têm propriedades incomuns quando usadas por qualquer outra pessoa SCP-105B SCP-105B demonstrou a habilidade limitada de manipular objetos através de outras fotografias, conseguindo um bom controle apenas mediante o uso das que foram tiradas por SCP-105B Até o momento, SCP-105B foi capaz de avançar suas habilidades de forma significativa apenas mediante o uso de fotografias tiradas por SCP-105B SCP-105B foi notada pela Fundação pouco depois do assassinato de seu namorado Ela alegou ter estado ao telefone com ele no momento de sua morte, o que a levou a correr ao seu encontro No entanto, registros telefônicos não confirmaram sua história, tornando-a suspeita do assassinato SCP-105B informou ao seu advogado que ela havia, na verdade, presenciado o crime através de uma fotografia que ela havia tirado com seu namorado vários dias antes O representante legal em questão desconsiderou o relato e recomendou que ela se declarasse culpada Ela se recusou e, subsequentemente, descreveu sua versão dos fatos diante do tribunal, oferecendo-se para demonstrar sua habilidade, o que levou a Fundação a intervir O indivíduo foi imediatamente contido pela Fundação, cujos agentes removeram também SCP-105B na casa de SCP-105 Substituindo-a por um maneiro idêntico e devolveram a câmera a ela Foi informado aos pais de SCP-105 que ela foi morta durante uma tentativa de fuga fracassada Por parte de outro paciente sob custódia do hospital psiquiátrico Apêndice 2 Trecho do registro de entrevista 105-08-44-26 Feito em Início do registro Por favor, apresente-se de forma breve, incluindo data e local de nascimento e também o seu nome Ok Meu nome é Iris Thompson Nasci na cidade de Phoenix, Arizona, em 12 de maio de... Muito bem, muito bem A primeira pergunta... Quando você percebeu que tinha essas habilidades especiais? Ah... Não sei direito Acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos Eu me lembro porque eu tava olhando uma foto do mar e eu percebi que as ondas começaram a mexer E como é que os seus pais responderam quando você contou isso pra eles? Ah, eles falaram que eu tinha uma imaginação fértil demais Quando é que você descobriu que podia manipular objetos através de uma fotografia? A minha família viajou pro Grande Cânion e eu tava olhando o álbum de fotografias em casa Daí, sem querer, eu esbarrei a minha mão numa foto E eu acabei derrubando uma pedra Daí, deu pra ouvir ela caindo, rolando até o fundo Continua Ah, eu fiquei fascinada com a fotografia depois disso Não funcionava com a maioria das fotos que eu tirava Mas os meus pais compraram uma câmera Polaroid One Stop Express pra mim E eu vinha pedindo uma pra eles desde o Natal E depois que eu venha a câmera, as fotos ficaram mais fáceis de interagir Essa é a câmera que chamamos de 105B? A sua câmera pessoal? É, essa mesma Em quantas fotos você consegue se concentrar de cada vez? Eu já consegui focar em mais 10 com a minha câmera pessoal Mas eu tenho certeza que eu posso acabar conseguindo mais E qual a sua impressão sobre a fundação até agora? Não, por favor, responde A gente não vai se ofender com essas coisas É, meio que... Prisão nova, carcereiro novo Mas eu sei que eu podia estar bem pior Você tem cooperado bem todo esse tempo É, eu sou esse tipo bem educada Também gosto de fazer os experimentos Tem umas coisas que eu nem pensaria em fazer Você sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas, Iris? Não, não sei Estamos montando um programa especial Se der certo, você vai poder sair da sede ocasionalmente E andar por aí A gente só pede que em troca Você faça uns favores pra gente Você tem interesse? Fim do registro Apêndice 3 Histórico de serviço junto à Força-Tarefa Móvel Ômega 7 SCP-105 foi a segunda SCP-Humanóide Refrutada para a Força-Tarefa Móvel Ômega 7 Sob a iniciativa Caixa de Pandora Ao contrário da equipe Abel Associada ao SCP-0762 Designada para operações de ataque e captura As missões da equipe Iris foram primariamente de inteligência Ela executou mais de 20 missões em cooperação com a Comissão Bowie De forma rápida e sem acontecimentos inesperados O primeiro incidente disciplinar envolvendo o SCP-105 Resultou do aumento do escopo das missões da equipe de reconhecimento Iris Para incluir também eliminação de alvos SCP-105 se opôs veementemente ao uso de suas habilidades para executar assassinatos Mesmo após repetidas tentativas da Comissão Bowie de assegurar sua cooperação Durante esses eventos, SCP-105 tornou-se profundamente angustiada E tentou convencer funcionários da fundação que suas características anômalas teriam desaparecido Doutora D... apresentou um relatório recomendando que SCP-105 Fosse reclassificada como neutralizada Passasse por tratamento amnéstico E fosse libertada sob monitoramento regular Essa recomendação foi negada Em seguida, a doutora auxiliou SCP-105 em uma quebra de contenção Visando a fuga da custódia da fundação Esta quebra não foi bem sucedida e SCP-105 foi novamente contida Investigações posteriores determinaram que a doutora D... Incentivou SCP-105 a alegar perda das habilidades anômalas SCP-105 voltou a demonstrar essas habilidades em troca de retorno de seus privilégios limitados Após o término da iniciativa Caixa de Pandora Todas as equipes da Força-Tarefa Móvel Ômega 7 foram desativadas e SCP-105 retornou à Sede 17 Devido aos riscos que ela representa e a atual inutilidade Não lhe é permitido acesso ao SCP-105-B Todas as informações adicionais a respeito da Força-Tarefa Móvel Ômega 7 Estão lacradas por ordem da Gestão de Registros e Segurança da Informação Diretor Gestão de Registros e Segurança da Informação Oiyorço de Registros e Segurança da Informação CID enfinмы da Hist Kauf answers Segurança da Informação Aarthral Aargura Alegre Andwn A эконом Det O A